Rapaziada, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Pô, isso ajuda muito a gente, cara. Huan Minhyun, que vocês me avisaram que ele era do Newst, né? Afinal, o Newst acabou. E do One-on-one, né? Ele tá na Hybe ainda, né? Ele tava no Hybe Family. A gente teve esse diálogo quando apareceu o teaser dele recentemente aqui. Alô! Sábado que vem, maratona One-on-One. Como assim, Tom? Maratona? Se você pega uma maratona longa de... Queremos falar sobre aonde estão os integrantes do One-on-One hoje, entendeu? Então, maratonaremos todos os MVs do One-on-One, ouviremos algumas sides E veremos aonde os membros do One-on-One estão hoje. É isso. Pra o rapaziada conhecer, conhecer os grupos, conhecer o trabalho deles, entendeu? Perfeito? Perfeito? Perfeito, né? Só a baladzinha. Perfeito, né? Perfeito, né? É do coração, né? Pra você sentir. 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 Tem que respeitar, né? As outras músicas dele também são nessa vibe, chat? Ele não tem tantas músicas solo assim, né? Eu acho que é aí que tá. A voz dele é bonita, mano. A concorrência em todas as posições no 1x1 era forte demais, né, cara? E eu acho que o que mais torna bonito ali o grupo era que quem fazia rap, por mais que tivesse mais de um rap no grupo, fazia muito diferente, os vocais eram muito diferentes, era todo mundo muito diferente, tá ligado? A semana toda, menos segunda e sexta, a gente faz lives ao vivo lá na roxinha. Então, pô, se inscreve, dá uma passada lá, que a gente se esforça muito aqui com o canal pra que você conheça o nosso trabalho. Tamo junto, mano!